Você viu que cenário mais lindo que nós estamos hoje? Nós estamos em uma fazenda antiga à beira do Guaíba, em Itapuã, a 50 quilômetros de Porto Alegre. Vamos conhecer o Butiá. Propriedade que está há quase 100 anos na família Miller, a fazenda Obutiá já produziu leite e teve lavoura de arroz por muitos anos. Essa propriedade foi comprada na década de 30 pelo bisavô do meu marido. E depois foi usada como atividade leiteira. Na década de 80 até meados do começo de 2000, ficou arrendado para arroz, para cavalo, diversas coisas. E em 2012 nós abrimos um restaurante aqui na propriedade, chamado Obutiá. A veterinária Desirê há cinco anos aposta na criação de búfalos. E os búfalos, então, começaram em 2018. Eu acredito que em 2014 o Socorro tenha me dado alguns bovinos. E nessa mesma área que a gente está com esse pasto abundante e as búfalas, eu não conseguia criar bem os bovinos. Aqui a área é muito baixa, o inverno é muito úmido, o inverno é muito seco e o bovinho não era próximo aqui. Fora a parte da mão de obra, né? Não tem o pião na fazenda. E a jovem veterinária está contente na escolha pelos bubalinos. Em 2017, na Expo Inter, eu conheci as búfalas, me apaixonei. Em 2018, eu comprei o lote, que na verdade são as matrizes que estão aqui atrás. Hoje nós temos 40 matrizes nesse piquete. E foi onde eu me encantei pelas búfalas. São animais muito rústicos, são animais precoces. A gente vê aqui na nossa frente, é um terneiro que deve ter talvez cinco meses. Os terneiros que estão no campo hoje, é metade da produção. Outra metade eu já vendi no começo de agosto e ficaram os que nasceram tarde. Ali por abril, maio e junho. Então são terneiros aí, beirando seus 220 quilos com seis meses. São animais que também, olhando esse mesmo campo, é um campo com muita anone. Aqui é campo nativo. E o bovino, ele não se enquadra bem no anone. Uma vez que tem um desgaste dentário importante, o anone por ser um passo duro, às vezes machuca a boca e acaba causando bicheira na boca do animal. E isso a gente não tem no búfalo. O desgaste dos dentes não é importante, como é nos bovinos. Eles não têm as bicheiras na gengiva e ele come e engorda. Então tem a parte da precocidade, que eu mostrei que os terneiros. Tem a rusticidade, são animais que, embora tenham as mesmas doenças dos bovinos, são animais mais rústicos, eles acabam não desenvolvendo a doença. E são animais longevos, né? Uma búfala chega a produzir 20, 25 terneiros ao longo da vida. Um terneiro ao ano, até seus 25, 30 anos de idade. E aí, e dóceis, né? Quando bem manejado, são animais extremamente dóceis. Desirê considera que a criação desses animais seja uma boa alternativa para o produtor familiar. É uma alternativa muito interessante, inclusive para o pequeno produtor rural. A gente vê hoje o mercado do leite, que está bem delicado, né? A questão de tanto preço pago pelo leite, como a questão dos carrapatos, que cada vez mais está difícil combater o carrapato. As búfalas aqui, eu não me indico nem para a verminose, nem para carrapatos. Eu faço as vacinas na de brucellose, as costridioses, raiva. Mas são praticamente animais orgânicos. E o aproveitamento das pastagens mais duras é melhor. São vacas que hoje, se eu botasse na ordenha, talvez eu teria ali 5 litros por dia de cada uma. São animais mais resistentes à mastite. O leite, o rendimento é o dobro na produção de queijos. Então, é um animal que eu acho de extrema importância o pequeno produtor conhecer. Porque ele pode ser uma fonte alternativa para a pequena propriedade. Uma fonte alternativa rentável, né? Realmente rentável. Aqui, eu não conseguia produzir com os bovinos. Eu devia ter metade dos animais nessa mesma área e não era próspera. Hoje, eu tenho o dobro das matrizes. Tenho agora metade dos terneiros. São 17 que a gente tem aqui. Outros 19 eu já vendi. E sim, foi muito rentável. Tu vê a parte econômica realmente próspera nesse tipo de campo, quando comparado ao do bovino. Um dos objetivos da fazenda Obutiá é mostrar como a criação de animais e o turismo rural podem ser explorados com preservação e respeito à natureza. O turismo rural sempre foi muito forte. A gente tem trilha aqui nessas matas nativas, o contato com o rio, o contato com a natureza. Eu ainda não trago os clientes do restaurante nas búfalas, porque ainda tem barro. A estrutura aqui não é apta para quem vem para a visitação. Mas quero sim mostrar essa realidade do agronegócio. Uma vez que a gente produz alimentos, está aí leite, temos carne aqui em cima do pasto. E mostrar como se produz, pensando nos pilares do bem-estar animal, que são extremamente importantes por uma boa criação. E quando tu entende o processo do alimento, o alimento que tem na nossa mesa, e tu vê toda a história que tem por trás, eu acho que a gente pode apresentar um cenário que por muitos anos falaram mal. Embora todos comam todos os dias o que a gente produz, ao longo dos anos começou a se falar mal do agro. E não, aqui a gente tem futuros bifes, é complicado falar isso, mas a gente produz com amor, com respeito, com respeito tanto ao animal quanto à natureza. E tu conseguir mostrar isso para as pessoas que estão daqui a um pouquinho tomando um café na mesa, escutando a reportagem, ou comendo um churrasco, é ver da onde vem. É mostrar para as crianças, tem uma filha de sete, a outra de oito. É mostrar para as crianças a realidade do agro, que não existe gritaria, que não existe maus tratos, que não existe desrespeito. Hoje, a propriedade recebe visitantes para belos espetáculos à beira do Guaíba. Nós temos aqui na fazenda um restaurante, onde nós servimos almoços, piqueniques e hambúrguer. Temos trilhas para fazer na propriedade, e no verão nós também temos passeio de barco. O passeio de barco leva até o farol de Itapuã, e volta costeando as praias do parque. E eu quero, muito em breve, espero que para o ano que vem, ter a parte do turismo rural mais ali com as búfalas. Hoje não tem, porque a estrutura para o pessoal caminhar ainda é muito precária. Quando chove, forma muito barro, e tem açudes para passar, sangas para cruzar. Então, o projeto para o 2024 é ter uma pontezinha e ter um guia contando um pouquinho da produção das búfalas.